Isso aí, inclusive quero mandar um abraço para o doutor Sandro, ele que é secretário de saúde aqui de Goiás. Doutor Sandro, obrigada pelo carinho que o senhor sempre recebe a gente aqui da Agência Brasil Central, viu? E ó, antes de ir embora, quero mandar um alô para o Júlio César, nosso telespectador. Ele falou assim, Danusa, maravilhosa. Obrigado, Júlio César, pelo carinho. Ele falou assim, eu espero que o fulano ganhe o candidato dele. Como eu expliquei anteriormente, não posso falar os candidatos, eu sempre li, mas agora não posso por conta da justiça eleitoral. Mas está registrada aqui a participação. Um abraço também para o Paulo Parreira, que está ligadinho aqui na TV Brasil Central. Obrigada pelo carinho e pela audiência. E obrigada você também que ficou com a gente amanhã. Te espero novamente aqui às cinco e meia da tarde. Vamos embora com imagens belíssimas do Morro do Mendanha, mostra toda a Goiânia. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.